Sejam todos muito bem-vindos ao Na Porta Podcast. Nós atuamos em nome de Vila Burger, transportando sabor e história aqui na cidade de Parnaíba e também atuamos em nome de UNEF, a Universidade de Feira de Santana, que atua aqui na cidade de Parnaíba com nove cursos de graduação e 21 cursos de pós-graduação. O nosso episódio de hoje tem a presença ilustre aqui do Robson. Boa noite, Robson. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Agradeço a oportunidade ao Na Porta Podcast e vamos lá, né? Vamos lá, né? Gente, o Robson, ele é um lutador, mas não é de Muay Thai, né? Não é só Muay Thai porque tem algo mais, não é isso? Isso, isso. MMA é uma mistura de todas as artes marciais, né? É mix marcial arts, né? É um mix de artes marciais, né? Mistura de artes marciais, é. Rapaz, mas antes da gente chegar nesse negócio de luta, Robson, porque eu já vi aqui que tu tem pinta de lutador mesmo, né? Da onde que veio o Robson? É daqui mesmo de Parnaíba? Não. Eu sou natural do Pará, da cidade de Belém. Eu comecei aos meus 14 anos de idade. Sim. Na luta, eu fui criado por uma mãe solteira, três filhos, não tinha pai, aí eu recebia abuso no colégio. Aí teve que começar a se defender. Isso, e apanhava no colégio, na rua. E eu queria procurar um meio pra poder me defender. Sim. Porque os meus irmãos eram todos os menores que eu. Eu tenho um menor, outro maior. Então eu era o mais danado, assim. Sim. Um pouquinho mais pra frente. Então eu procurei um meio pra me defender. Não tinha pai, não tinha ninguém por mim. Através do esporte, através de um amigo meu. Que eu vi brigando na rua. Que eu vi brigando na rua e gostei, viu? O cara brigando, aí eu falei... Quero fazer que nem esse cara aí. Porra, que nem esse cara. Aí eu perguntei pra ele, eu perguntei pra ele o que ele fazia. Aí ele falou que ele tentava um Muay Thai. Ah, entendi. Aí eu vi o cara chutando, sabe? Porque o Muay Thai, pra quem não sabe, o Muay Thai é uma modalidade, é uma arte que você usa toda a parte do corpo. São as oito armas, né? Isso, as dez armas de Muay Thai. Dez armas, né? Isso, as dez armas que tailandeses às vezes usam pra guerra. Entendi. A arte do Muay Thai, que você usa o cotovelo, o soco, o pulso. A canela, o joelho. Tá entendendo? Então eu vi o cara usando isso na rua. Isso aí me deu vontade, eu comecei a treinar. Cara, então assim, quer dizer que então... Tu começou na arte marcial pensando em se defender, né? Pensando em se defender. Isso, isso. Me defender, defender meus irmãos. Ah, entendi. Tá entendendo? Aí eu comecei no Muay Thai. Infância sofrida. Isso, comecei no Muay Thai. Meu pai, minha mãe ia trabalhar, deixava a gente só. Às vezes tinha gente que reparava, a gente não tinha gente que reparava. Então a gente dava um jeito. Eu, meu irmão mais velho, se virava. Desde pequeno, desde pequeno eu sei fazer as coisas, eu sei cozinhar. Eu sei fazer... Você teve que aprender na marra. Aprender na marra, porque até depois de grande eu tenho curso de cozinheiro. Além de eu ser atleta de MMA, eu gosto de cozinhar também, entendeu? Então se não der certo brigando, lutando... Brigando, eu posso correr pra outra área, né? Então eu comecei a treinar o Muay Thai. Comecei a treinar o Muay Thai, comecei a me identificar na arte do Muay Thai. Pá, legal, gostei, gostei. Aí depois de um ano, eu migrei pro boxe. Mas isso com 14, 15 anos? Com 15 anos. 15 anos, tu lutava o Muay Thai, viu que era bom. De 14 a 15 anos, eu tava no Muay Thai. Aí quando foi os 15 anos, eu migrei pro boxe, que é onde eu treinei na academia do Ulisses Pereira. Sim. Que é o treinador do Popol hoje em dia, do maior atleta do mundo, entendeu? O Ulisses Pereira é um dos... Da referência do Pará, do Brasil. E o boxe, ele é uma coisa mais, assim, digamos assim, olímpica, né? Uma coisa mais... É, uma coisa olímpica é porque ela tem várias modalidades. Tem o boxe olímpico, tem o boxe profissional. Eu digo comparando com o Muay Thai, né? É, é, ele é olímpico, ele é olímpico. Entendi. Porque ele usa só a parte do braço. Entendi. Tá entendendo? Então eu fui pro boxe pra me perfecializar mais na parte do braço. Sim. Porque o Muay Thai a gente usa muito joelho e chute. E eu via que tinha dificuldade na parte do braço. Eu falei, agora eu vou pro boxe. Já treinei um ano de Muay Thai. Começou. Eu treinei um ano de Muay Thai, agora eu vou pro boxe, né? Porque eu quero agora pegar o braço. Aí treinei no boxe, aí treinei boxe de 15 até os 17 anos. Passei dois anos treinando boxe. Aí depois que eu passei dois anos treinando boxe, voltei pro Muay Thai de novo. Que aí já tava com os braços aqui. Aí fiquei conciliando os dois. Fiquei conciliando os dois. Aí, aí eu vendo uma luta, tu na TV eu via luta de MMA. Falei, rapaz, MMA é pesado. 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 Os caras vão de tudo quanto é jeito aí, né? É tudo quanto é jeito. E na época que eu comecei tendo a MMA, não existia luva. Hoje em dia tem luva, tem regras. Na época não tinha regras. Na época valia até matar barata, tiro de meta. Valia tudo. É, foi a época que eu comecei a lutar MMA, foi em 2005. Podia ter morrido com MMA naquela época. É, vários lutadores chegaram a morrer com os golpes, que era o golpe mais violento. Não tinha regras. Não tinha regras. Na época era vale tudo, né? Era vale tudo. Era vale tudo. Ah, sim, entendi. Depois que virou MMA, que foi ajeitando, que foi botando regras, entendeu? Aí o que acontece? Aí eu fiquei pensando, rapaz, mas o negócio é pesado. Aí eu falei, não, mas eu escolhi isso, eu vou pra isso. Eu falei, né? Tu queria porque queria o MMA. Eu queria lutar. Eu já gostava, já tava três anos lutando. E aí tu já tinha o Muay Thai e tinha o Boxe. O Boxe. E eu já tinha estreado no Muay Thai com 15 anos. Eu já tinha estreado no Campeonato do Paraná de Muay Thai. E eu tinha ganhado. Eu ganhei, eu tinha ganhado. Como armador, eu ganhei. Com 15 anos. Com 15 anos. Entendi. No Muay Thai. Eu falei, porra, bacana. Isso lá nas bandas do Pará. Isso. Isso no estado do Pará, né? Aí depois treinei no Boxe também. Treinei no Boxe. E tá me engano, venci no Boxe. Aí, porra, o que é que tá faltando agora pra MMA, né? Se já no Boxe eu venci o estreante. E no Muay Thai, então agora eu vou pro MMA. Mas sei que tava faltando mais uma coisa pra mim pro MMA. Que é o principal. Que é o fator que a chave principal do MMA é o Jiu-Jitsu. Ah, é o Jiu-Jitsu? O Jiu-Jitsu. Mas por que que é o principal? Porque se o cara não saber o Jiu-Jitsu e for lutar o MMA, ele se dá mal. Ah, a questão da imobilização, né? Imobilização e contato. Ah, entendi. Sempre no MMA, sempre termina a luta no chão. Sempre tem aquele contato. Entendi. Sempre tem aquele contato. E aí pra poder ou se desfazer do adversário ou então... Pra defender ou pra finalizar ou defender as finalizações. Se o adversário for fazer em você. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, aí falta só o Jiu-Jitsu, né, cara? Agora tem que ir pro Jiu-Jitsu também. Aí uns amigos meus começaram... Pô, cara, tu tem que ir na Jiu-Jitsu. Tem que ir na Jiu-Jitsu. MMA é Jiu-Jitsu. Não saber Jiu-Jitsu é mesmo que não saber nada. Tu pode ser o melhor lutador de boxe, de Muay Thai do mundo. Mas tu não saber o Jiu-Jitsu... Eu falo isso pra qualquer um. Qualquer atleta. Pode dizer que o cara que não tem uma base, assim, de Jiu-Jitsu, se ele entrar no Muay Thai ele vai se dar mal. Ou no MMA ele vai se dar mal. Se dá mal. Mesmo ele sendo um fera no boxe, fera no Muay Thai... Pode ser. Pode ser. A gente vê aí, a gente tem exemplos aí dos eventos que acontecem. Às vezes o cara, ele miga. O cara vem do Kickbox, o cara vem do Muay Thai, ele miga pro MMA. E quando ele chega no MMA aí não dá certo também do Jiu-Jitsu. É a mesma coisa como eu tô falando. O cara tem que saber o Jiu-Jitsu e também tem que saber a trocação. Que é a parte de cima. Entendeu? Por isso não tem que ser completo. Tem que ser completo pra poder estar no MMA, né? Isso, tem que ser um cara completo. Entendeu? Entendi. Então, aí eu, porra, aí ficou faltando Jiu-Jitsu, né? E comecei a conversar com meus amigos aí. Pô, me levaram pra me treinar Jiu-Jitsu. Aí comecei a treinar Jiu-Jitsu. As primeiras aulas não gostei muito. Porque é aquele negócio de contato, de agarro. Eu disse, é, mas acho que não é pra mim isso aí. Eu gosto de porrada e tal, entendeu? É porque... Eu gosto de socar e... É porque eu gostei, comecei com 14 anos, tá entendendo? Na trocação. Aí depois tinha que fazer o Jiu-Jitsu, que era obrigado. Aí eu tive que fazer obrigado. Aí fui, fui treinando, fui treinando, fui treinando. Aí eu comecei a gostar... Do Jiu-Jitsu. Do Jiu-Jitsu. Do Jiu-Jitsu. Aí ainda não tinha entrada pra praticar o MMA. Aí eu tava conciliando o boxe, o Muay Thai e o Jiu-Jitsu. As três modalidades. E vem cá, porque tipo assim, todas essas aí, tem a questão da evolução, né? Sim. No Muay Thai, tu tem uns pra chá, não é isso? É o Kroang que a gente fala e pra Gigi. Ah, sim. A gente fala o Kroang, então a gente fala o pra Gigi. Que é o que põe no braço, que põe na cabeça. E aí o cara vai migrando ali, evoluindo, né? Isso, isso, isso. Tu chegou a evoluir no Muay Thai? No Muay Thai, eu sou o grau preto de Muay Thai. Ah, é? Isso, também de Muay Thai. Cheguei a pegar meu preto também de Muay Thai. E aí, e no boxe? E no boxe ainda não tem. Não tem ainda, né? Não tem graduação. É só no boxe, é só a mesma agilidade. É, daquele tempo, se tu tiver 5 anos, tu tá bem à frente de quem tem 1. Se tu tiver 10, tu tá bem à frente daquele que tem 5. É assim que funciona no boxe. E no Jiu-Jitsu? Ah, o Jiu-Jitsu tem, né? Ali a doação de branca, a faixa preta. Entendi. Aí no Jiu-Jitsu tu chegou até onde? Sou preta de Jiu-Jitsu. É mesmo? Sou preta. Então, tipo assim, não basta o cara ser bonzinho mais ou menos em cada um. O cara tem que ser fera em tudo. É, o cara tem que saber tudo. Tem que saber tudo. É, tem que saber todas. Tá entendendo? Aham. Aí eu comecei a treinar Jiu-Jitsu. Aí eu fui na faixa branca. Eu sempre me foquei. Quando eu começava, eu sempre era focado. Vai até as últimas consequências. É, sempre focado. A minha mãe saía pra trabalhar e eu ficava treinando. Pra não ficar na rua, eu ia treinar na academia. Treinava de manhã, tarde e à noite. De manhã até hoje. Até hoje eu tenho isso comigo. Até hoje. Então, o costume que eu treino, também meu dia a dia de hoje em dia é isso. Eu treino de manhã, tarde e à noite. Três vezes por dia. Três vezes por dia. Aí quando chegar perto de competição, eu abaixo a quantidade. Eu ponho duas. Pra poder o corpo descansar. Descansar, né? E tal. Entendeu? Aí eu comecei no Jiu-Jitsu. Aí a primeira luta que eu tive de Jiu-Jitsu, eu fui campeão paraense de Jiu-Jitsu na faixa branca. Na faixa branca, tu já foi campeão. Na faixa branca. Eu fui campeão de Jiu-Jitsu. Aí depois peguei a faixa azul. Na faixa azul. Eu cheguei a competir até a faixa roxa. Aí quando chegou na faixa roxa? Aí eu já comecei a me focar para o MMA. Entendi. Tu fez a tua primeira participação de MMA mesmo, valendo, com quantos anos? A minha primeira luta que eu fui de MMA foi com 17 anos. Eu era de menor. Eu tinha menor idade. E os caras já deixavam mesmo? Deixavam porque a minha mãe teve que assinar um termo por mim. Entendeu? Coragem dessa mãe, viu? Porque ela via que eu queria aquilo. Ela via que eu gostava daquilo. Eu dizia, mãe, assim. E ela não falava assim, meu filho não morra não, pelo amor de Deus. Não, ela não falava porque ela gostava que isso até como eu digo. Ela sabia, não, meu filho vai chegar lá e vai arregaçar. E também ela via que isso também culpava meus pássaros. Como eu era jovem, para não fazer coisa errada, para estar na rua. Como hoje em dia os jovens ficam aí na rua, entendeu? Sim, é justamente isso também que a gente ia chegar nesse assunto também. Aí a minha mãe, ela gostava por causa disso. Que isso culpava meu espaço, a minha mente. Ela gostava. Então, se era uma coisa boa, então vai ensinar. Ela tinha que assinar, entendeu? Aí assinou. Aí é a minha primeira luta de MMA. Eu venci. Foi em outra cidade, perto de Belém. Minha primeira luta foi com 17 anos. 17 anos? 17 anos. E aí, como é que foi essa luta aí que tu... Rapaz, eu fui assim... Eu tinha 17 anos e eu peguei já um cara, já que era maduro. Bambambam. Não, era um maduro. 17 anos, era um garoto, né? Eu era um garoto e eu peguei um cara que já que era maduro. Entendeu? Que era maduro. O cara até tirou onda. Pô, eu vou dar porrada nesse moleque aí. Esse molequinho aí, esse garotinho. E como é que foi, cara? Aí, minha primeira luta foi... Eu venci nos pontos. Entendeu? Foi mesmo. Eu fui mais resistente que o cara. O cara bateu, bateu em mim. E tu aguentou a pancadaria. Aguentei, entendeu? Abriu a... Abriu a supercílio, abriu a cara, aguentei. Foi mesmo, bicho. E ele cansou. E quando ele cansou... Porque no MMA são três rounds. Três rounds. Três rounds em cinco minutos. E tu se manteve em pé. Mesmo ele bater em ti. Aí, o primeiro round aí me venceu. No segundo round, ele lutou até a metade do segundo round. Bem... Aí, quando foi da metade do round, do segundo, terceiro... Cansou. Cansou. Aí, tu chegou agora, tu vai apagar. Aí, eu novinho, 17 anos. Aí, pufo, pufo, pufo. Aí, quando eu vi no final, eu venci. Aí, pronto. Aí, foi só um pé. Caramba. Pra me começar. Pra me começar a MMA. E aí, tua mãe... Aí, pô, todo mundo gostou. Valeu a pena assinar. Meus amigos e tudo. Pô, cara, tem futuro. Vamos, 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 vamos. Aí, de lá pra cá, são quase 20 anos. 20 anos. Quase 20 anos nessa vida. Esse ano, eu faço 20 anos. Rapaz, e aí, eu tenho essa curiosidade comigo. Sabe por quê? Porque, assim, eu sempre assisti esses caras, minha amiga, e a pancadaria é grande. Então, eu queria te perguntar. No dia seguinte, assim, o cara amanhece mesmo, assim, mastigando fofo, falando com um dentezinho mais mole. Como é que é o negócio? Ó, deixa eu explicar. O povo de fora, às vezes, a gente não compreende. A gente só sabe quem tá dentro, quem sabe quem é atleta. Nós, atletas, a gente só um preparado. Sim. Entendeu? A gente só um preparado. É diferente de uma pessoa que é normal, que não faz uma atividade física. A gente treina todo dia. Entendeu? Então, uma pancada que a gente recebe, ali é normal pra nós. Normal que já tá acostumado, tá encaliçado, né? É normal, é normal. Aonde pegar, no rosto, no corpo, nas pernas, é normal. Entendeu? Entendi. Tem vezes, às vezes, que a gente vê e luta, que o cara ainda continua lutando com a perna quebrada, com o pé quebrado. Entendeu? Eu fiz uma luta uma vez, que eu lutei com a clavícula quebrada. Foi mesmo, quebrou a clavícula. Quebrei a clavícula. Lutei no segundo round, o cara me deu uma queda, que eu quebrei a minha clavícula esquerda. E aí, o sangue quente? Sangue quente. Cara, vai pra cima. Eu só não conseguia levantar mais o braço. O braço esquerdo, eu não conseguia mais levantar. Caramba, e aí? Porque a clavícula... Como foi que tu terminou essa luta? Ainda ganhei. Da finalizei o cara. Tá de brincadeira, velho. Foi, da finalizei o cara. Foi mesmo. Da finalizei o cara, com o braço direito. Isso aqui tava machucado, mas isso aqui tava bom. Entendi. Entendi, entendi. Então é isso, entendeu? A pessoa segue esse cara amanhã, 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 todo fumado. Esse cara, que nada. Ele começa de boa. De boa, né? No outro dia tá de boa em casa, tá passeando, tá andando, entendeu? Tá normal, porque o cara passa meses se preparando, pegando pancada, pegando, 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 pra aguentar tudo isso, musculação. Mas uma clavícula quebrada. É, eu tive que passar, eu passei, acho que foi quatro meses, três meses parado, afastado, que eu tive que fazer a cirurgia, colar o osso, tudo isso, recuperar tudinho. Aí eu passei tudo isso. Entendi. Isso foi no começo da minha carreira, entendeu? Foi, eu tinha 19 anos, 20 anos. E aí depois, ficando calejado, já começou a... Eu tenho duas fraturas no corpo. Eu tenho essa anacravícola e tenho a minha perna, que é quebrada também. A perna também. A perna já foi um acidente de moto. Ah, foi um acidente de moto. E o acidente de moto que eu tava indo pro treino, num sábado, aí o carro me bateu. E essa da perna que foi mais dificultosa, foi um tempo que foi mais faz longo pra me recuperar. Sim, pra colar o osso, né? Isso, foi quase um ano que eu passei. Oxa. Quase um ano que eu passei afastado, tudinho. E eu não gosto nem de me lembrar, porque foi um momento que foi difícil pra caramba. Não, é um momento difícil na vida do atleta. Que eu acostumado, que é atleta, tudo de acordar, levantar e treinar. Entendeu? Aí de você só todo o tempo... Foi muito ruim, mas, graças a Deus... Porque existe até, né, Robson, um protocolo de destreinamento. Pra quem é um atleta de alta performance, quando você se lesiona, você tem que ter um protocolo específico pra poder começar a destreinar. Isso. Porque você não pode parar de uma vez, senão você fica doente. Sim, sim, sim. O psicológico também fica abalado. É, acompanhamento, quem passa essa parte aí já é um fisioterapeuta. Isso. Entendeu? Isso, entendi. Um fisioterapeuta que passa, você faz fisioterapia pra não ficar parado, exercícios, posicionar a educação física. Começa a fazer uns treinos bem leves, mas você pra ficar movimentando. Se a perna tá machucada, vamos treinar os braços. Entendeu? Não vamos chutar. Entendeu? Justamente pra isso. Pode tentar ficar muito parado. Porque de muito parado ele perde ritmo, ele perde o tempo, ele perde muita coisa. Entendeu? Então a gente não pode ficar parado. Verdade, verdade. Robson, tu já pegou algum assim no rosto? Porque tu falou que rasgou o supercílio e tal. Mas tu já pegou algum assim que tu precisou fazer uma plástica? Ou então tu olhou no espelho e disse, ih, rapaz, isso aqui foi pesado. Pegou algum assim? Não, até que não. Não, foi uma vez. Uma vez eu peguei uma joelhada no olho que fechou o olho. Entendi. Enchou? Enchou, fechou. Caramba. Passou acho que uma semana, dez dias que eu olho tomando remédio, cuidando, fui no médico e tudo. Fui, fui melhorando e depois tava de volta de novo. Entendi. E Robson, e como foi que tu veio parar em Parnaíba, Piauí, a melhor de todas as cidades brasileiras? É, Parnaíba é uma cidade boa, uma cidade que me encantou, uma cidade que eu quero um dia desenvolver o esporte aqui, fazer o MMA pra cá, porque é carente, não tem aqui o MMA. Tem pessoas que tem o MMA aqui, mas não tem oportunidade, entendeu? Ah, é, tem pessoas aqui na cidade que já treinam o MMA. Que treinam, que treinam, mas não lutam mais, estão parados porque não tem luta, não tem oportunidade. Ah, entendi. Tá entendendo? Entendi. Então, eu conheci a minha esposa, ela é parnaibana, eu conheci ela e eu já frequentava a cidade de Parnaíba, a gente vinha morar pra cá. Você vinha? Isso, eu vinha, veio final do ano, entendeu? Passar nataliano. Ah, tem parente aqui? É a minha esposa. Ah, sim, já tava namorando, casou. Isso, eu conheci ela, isso e tudo, tá, a gente morou em Belém, aí chegou um tempo que ela queria vir pra cá, morar pra cá, queria ficar perto da mãe, tudo bem, entendeu? Aí você vai, meu amor. O pai dela faleceu em Belém, aí que ficava perto da mãe, tudo bem. Entendi, entendi. Aí eu vim pra cá, aí eu vim com ela. Quando chegou? Aí eu quando cheguei, como eu falei, eu já frequentava a cidade, já vim aqui em outros momentos, férias, eu vim aqui, mas nunca tinha vindo pra morar. Entendi. De vez como eu vim, entendeu? Aí eu vim pra cá, eu tô gostando da cidade, a cidade é uma cidade que é bonita, entendeu? É uma cidade que você vai bem ali, as coisas são tudo perto, tá entendendo? Você vai na praia, você vai num lugar e... Tá quanto tempo aqui em Parnaíba? Já tô quase sete anos aqui. Sete anos, né? Quase sete anos aqui. Ah, meu amigo, então você já viciou. Já, já viciou. Quem bebe da água de Parnaíba aqui não sai mais não. Eu vou às vezes em Belém, mas eu vou rápido, eu passo uma semana, dez dias. Ou aí o cara chega em Belém e diz, rapaz, minha parnaibinha lá, só esperando. É, eu fico, quando eu chego lá mesmo, eu fico doidinho pra vir embora, sabe? Pra ser aquilo, eu não tô acostumado com aquele clima de lá, tô acostumado com o clima daqui. Tá entendendo? Só que em Belém a diferença é que chove, né? É. Aqui não, aqui é sol. Aqui é sol. Aqui é sol, aqui é sol, só rocha. Mas em Belém todo dia tem a chuvinha da tarde, que é o norte. Todo dia chove. O pessoal marca a reunião, né, assim, é antes ou depois da chuva? Porque sabe que vai chover, né? Realmente é depois. Realmente é depois da chuva, né? É depois, é, porque a chuva realmente começa depois das doze horas lá. Uma hora, duas horas da tarde começa a chover. E quando é umas cinco horas, quatro horas, ela já... Pronto. Acaba. Aí marca depois, então antes, pela manhã. Porque já a tarde já é a partir de chuva. É, dificulta é a vida do pedreiro, né? Porque ele só trabalha meia e meia expediente, né? É verdade. É só meia diária, né? Porque o pedreiro tá aqui, já sabe que vai chover uma hora da tarde, então ele já encerra ali uma hora da tarde e acabou. É isso mesmo, é isso mesmo. E, Robson, e me diz uma coisa. Você chegou aqui em Parnaíba, aí você sonha em difundir, né, o seu esporte, que é o MMA, aqui na cidade de Parnaíba. Mas o que que tá sendo feito aqui, assim, o que que você tem de projeto, de sonho pra esse esporte aqui na cidade? O projeto que eu tenho aqui em Parnaíba, eu tenho vontade de montar um CT de treinamento que eu possa formar uma equipe pra lutar MMA, pra competir, até levar a cidade também pra, ó, eu fui agora lutar lá no Pará, em outra cidade, eu falei lá, ninguém conhecia a Parnaíba. Parnaíba, né? Ninguém conhecia. Eu não sei lá que eu era do Piauí, Parnaíba, entendeu? Então, se eu moro aqui, eu sou parnaibano, o Pará já tá pra trás, eu sou parnaibano agora, eu moro aqui... Já tem que levar nossa bandeira pra... Isso, levantar a bandeira, e eu quero levantar a bandeira, entendeu? Entendi, entendi. Eu quero levar, de todas as formas, com apoio, sem apoio, se não tiver, se tiver, mas eu quero levar a cidade de Parnaíba, eu quero que a cidade de Parnaíba seja conhecida, entendeu? Através do esporte. E eu sou um cara que posso fazer isso, porque eu luto o Brasil todo. Eu luto o Brasil todo. Viajo o Brasil todo. Viajo o Brasil todo, entendeu? Então, eu quero levar a Parnaíba pra ser conhecida assim. Então, lá no Pará, agora, quando eu falei, ninguém sabia. Que Parnaíba é a paz. Que Parnaíba é a paz. Não é Terezina? Falei, não, é Parnaíba. Parnaíba, meu filho, é litoral. Piauí só é Terezina. Só Terezina, né? É, se eu falar em Piauí, é em Terezina que tu mora aqui, pergunto logo. Não, é Parnaíba, é o litoral do Piauí. Litoral, o mais belo. Rapaz, tá, vai, tá, entendeu? Entendi. Então, como foi lá, pode ser em outro lugar, pode ser em outro estado, eu vou levar a Parnaíba. Então, a minha vontade é montar um CT em Parnaíba, formar uma equipe pra lutar MMA, pegar atletas um pouquinho que sabem de moita, de boxe, daquilo, e formar uma equipe de MMA e começar a treinar, entendeu? E também fazer projetos, fazer projetos pra tirar a criança da rua, entendeu? Fazer um projeto na minha academia mesmo, entendeu? À tarde, então pela manhã, entendeu? Que possa tirar aquela criança da rua, que tem uma oportunidade, né? Sim, hoje tu tem tua academia. Eu tenho uma academia, mas é em casa mesmo, é um lugar próprio, em casa mesmo. Mas tu já tem alunos que... Eu tenho alunos, eu tô, no momento, eu tô trabalhando com o personal. Ah, sim. O personal é aquele aluno que quer uma aula individual e tudo, aí vai lá e você dá pra ela, entendeu? Você dá, entendi. Eu não tô dando aula ainda em coletivo, coletivo assim, mas eu tô querendo voltar já, só tô terminando de ajeitar o meu espaço que eu tenho, tô querendo voltar, dar em coletivo de novo, como eu dava. Entendi. Tá entendendo? E, Robson, e qual foi, assim, o teu campeonato, assim, o teu troféu? É troféu, né? A questão de luta é troféu, né? É, troféu, troféu, também tem premiação em dinheiro. Dinheiro também. Tem dinheiro. Qual foi a tua competição, assim, que tu chegou, assim, até agora, que tu achou que foi a melhor, que tem mais respaldo pra tu ter ganho, assim, e diz assim, olha, essa daqui valeu a pena? Ó, eu não posso dizer que teve uma assim, uma luta assim. Eu posso dizer que eu fui, em 2015, eu fui fazer a seletiva do TUF. Do TUF era uma seletiva pra entrar no UFC, que é o maior evento de MMA do mundo, o UFC, que acontece nos Estados Unidos. Aí, TUF é o... O TUF era uma seletiva que você entrava, até passava na época, na Globo. Passava ao vivo na Globo, passava depois do Fantástico e tudo, aquele lutador lutando. Eu me lembro, lembrei agora do TUF, né? Pois é, todo domingo tinha uma luta. Aí, tu foi? Eu fui fazer, tinha uma seletiva pra poder entrar naquela casa, no programa. Entendi, no programa. Entendeu? Eu não fui selecionado. Então, mas só pra mim estar lá, já foi uma honra pra mim, porque eu estive no meio de vários atletas lá. E os caras de ponta, né? Os caras de ponta, entendeu? Passei quatro meses no Rio de Janeiro, entendeu? Treinei perto do Minotau, treinei perto do Anderson Silva, entendeu? Não treinava com eles, porque é outra categoria, entendeu? É o peso pesado, eu tenho os caras que são separados, entendeu? Entendi. São separados. Por exemplo, tem só o meu peso e tem os mais pesados. Tu é qual categoria? Eu luto duas categorias no MMA. O luto A, peso leve, que é 70kg, e a 66, que é peso pena. O pena, né? 66. É isso, 66. Aí tu dá uma murchada, se quiser ir pra pena. Só que a desidratada, perco ali 7kg em 10 dias. Caramba! 8kg, aquela desidratada, não perco o peso, é diferente. Que as pessoas pensem que eu não perco o peso, que ela não pode confundir. Só desidrata, né? Perder peso, isso. Entendi. Eu desidrato. Bota o moletonzão aqui. Corta o carboidrato total, corta o sal, corta o carboidrato do corpo. Entendi. Entendeu? Aí dá uma murchadazinha. Aí dá, cortou o carboidrato, o cara sente logo. É. Entendeu? Aí dá aquela murchadinha no corpo, aí. Aí vai pro pena. Isso, aí o dia antes, o dia antes da luta, por exemplo, a luta é no sábado e a pesagem é na sexta-feira. A gente pesa na sexta-feira pra lutar no sábado. Então, quando a gente pesa, depois que a gente pesa, meu amigo, a gente... Já come de novo. Já come tudo. Já vai tomando, vai tomando soro, vai metendo soro na veia. Então, quer dizer que tu pega, dá aquela desidratada e tal, aí pesou aqui, sexta-feira, quatro horas da tarde. Geralmente é pela manhã. É pela manhã. Isso, quer pro atleta ter mais tempo pra recuperar bem. Aí o cara pesou, pronto. Deu sessenta e seis ali. Sim. Aí tu já chega no almoço, já vai naquela macarronada zona. Bem devagar, bem devagar, porque o estômago ele tá... Tá de... Isso, pequeno, devido que você... Entendeu? Se você botar tudo pra dentro, já vi atletas que com medo de desesperar... Ah, bota pra fora na hora, bota pra fora, é verdade. Passou mal, tem uma má digestão, então é bem devagar. Que nutricionista, ele passa primeiro tomar líquido. Aí tu bota um sorozinho. Isso, e bem devagar, mete um líquido, bastante líquido pra recuperar. Vectoratezinho. Vectorate, soro, via oral também, entendeu? Aí vai comendo devagar, pois estamos deslatando de novo. Deslatando de novo, é verdade. Isso, porque ele tá pequeno. Se você botar pra um dia esperar, você passa mal. Passa mal, é verdade. Entendeu? Então é bem devagar. Aí come três em três horas, três em três horas, vai comendo, vai comendo, descansando, comendo. Aí no outro dia já tá com energia pra... Aí quando é a noite, por que que pareça, o que o atleta de MMA come muito à noite... Pizza. Pizza, Coca-Cola. É, isso aí eu sei. Todo atleta come pizza com Coca-Cola na sexta noite, cara. Pizza, Coca-Cola. Por quê? Por que pizza, Coca-Cola? A Coca-Cola é o açúcar. É o açúcar, a bomba de açúcar, né? Ela recupera todo aquele açúcar que tu perdeu no teu músculo, toda aquela glicose. Então ela recupera, tu amanhece bem, bem. E o carboidrato da pizza, velho. Tá com energia ali pra perder tudinho no outro dia. A rocha, uma coca, eu geralmente como uma MMA, só eu como a coca de um litro. É mesmo, cara. Como, mas no outro dia amanhece, sabe? Ó, o nosso diretor, ele não é atleta não, mas ele também come uma pizza com uma coca de dois litros também numa sexta noite. E aí, quer dizer então que tu tava no Rio de Janeiro, passou quatro meses lá, vendo aquela galera minotauro e tal, os caras de ponta mesmo. Isso, aí eu fui fazer a seletiva, mas não deu certo na época. Mas não deu certo por quê? Assim, tu acha que por que que não deu certo? Por que que não te escolheram? Porque foi, era muita concorrência. No Brasil tem muita concorrência de atleta, o Brasil. Muita coisa mesmo. Entendeu? Então, se na categoria, ó, eu tô esperando já faz quase um ano que eu tô esperando uma luta fora. Tô esperando uma luta na Europa. Eu não consegui a luta porque é concorrência, eu tô esperando. Concorrência. Entendeu? O empresário, ele tem, por exemplo, os empresários no Brasil, eles têm 20 atletas numa categoria, 30 atletas numa categoria. Então, é por ordem. Entendeu? Então, se eu chegar agora, fechar com o empresário, ele vai me botar logo agora, não. É pra... Isso, eu vou esperar, não, calma, que tem esse vício aqui na sua frente, na sua categoria. Entendeu? Então, eu já tô esperando quase um ano, mas eu creio, em nome de Jesus, que vai sair essa luta. Vai sair. Entendeu? Vai sair essa luta. Tu tem empresário hoje? Tenho, tenho dois empresários. Tenho dois empresários, né? E eles tão aí arquitetando isso aí pra ti. Isso, isso. Tem um que consegue lutar pra mim não parar e tem outro no Rio de Janeiro, que eu falo com ele de vez em quando, ele tá correndo atrás também disso daí. Eles que resolvem. Eles que me ligam e dizem, ó, fechou luta, tem luta pra ti. Entendeu? Só tenho que... O que eu tenho que fazer é só me manter treinado. Me manter treinado. Sempre se manter aí no pique. Sempre se mantendo treinado. Sempre, 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 sempre. Eu treino de segunda a sábado. Às vezes, no domingo, eu faço ainda mais alguma coisa. Entendeu? Então, sempre treinado. Porque o maior momento chega, ele liga, ó. Às vezes, parece luta depois de duas semanas. Entendeu? Então, tem que ter treinado. Tem que estar, tem que estar... O atleta tem que estar treinado. Tem que estar sempre pronto, né? Sempre pronto. Sempre pronto. Aí o cara te liga e fala, e aí, Rob, você aí tá pronto, cara? Daqui a dez dias tem uma luta na Rússia pra ti. Aí, pô, o que é que eu vou falar? Oportunidade. E se eu não quiser? Pô, cara, não tô preparado, não dá pra mim. Ah, aí já foi. Beleza. Aí, nessa aqui, eu me encosto, entra vinte pra me... Aí, foi só eu voltar de novo. É. É, pô. Não pode perder o timing, não. Não pode perder. Então, por isso que o atleta, ele tem que se manter... No MMA, tem que se manter preparado. Entendi. Porque no MMA, tem muita luta no Brasil. Entendeu? Vira e mexe, aparece. De repente, luta assim, em cima da hora. Entendeu? Então, o cara tem que estar preparado. Robson, só um minuto aí, porque acaba de chegar aqui o nosso lanche aqui. Cara, tu vai ver o que é carboidrato de qualidade. Olha aí. De qualidade hoje à noite. Vila Burger. Olha, tu vai ver o que é carboidrato de qualidade hoje, certo? Com o hambúrguer do Vila Burger, certo? E eu queria lembrar, vocês que estão nos assistindo, que o Vila Burger tá com a promoção especial. 20% de desconto se você utilizar o cupom na porta, certo? Então, você que for comprar no site do Vila, certo? Você pode entrar lá e na hora de finalizar a sua compra, você coloca o cupom na porta. Tudo em caixa alta e junto. N-A-P-O-R-T-A. Na porta, certo? E você vai ganhar um mega desconto no seu hambúrguer, no seu lanche. Lá, gente, semana passada eu comi umas cebolas, certo? Aquele onion rings. Cara, sensacional, sensacional. Muito bom mesmo. Então, pensou em lanche de qualidade, pensou Vila Burger. Robson, a gente vai, já já, a gente vai detonar aqui. Vamos provar aí, porque a propaganda foi boa, né? A propaganda foi boa, né? Agora vamos ver se... Acho que tá bom aqui, se o negócio tá... Não, você vai ver que é qualidade. A gente só vende aqui aquilo que a gente acredita, viu? Então, pode ficar tranquilo aí, que já já a gente vai detonar aqui esse hambúrguer aqui do Vila, certo? E lembrando também você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações pra toda vez que o Na Porta Podcast entrar no ar, você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Na Porta, certo? Lembrando também que nós atuamos em nome de UNEFAD. Pensou em graduação superior, pensou em UNEFAD, certo? Com nove cursos de graduação e 21 cursos de pós-graduação, certo? Mas, Robson, eu queria te perguntar um negócio. Vamos lá. Essa questão aí, essa questão aí do empresário. Como é que... Porque a gente viu aí, em alguns casos, eu não sei se tu viu a questão do luva de pedreiro. Sim, sim. Cara que deu mó bafafá aí com o empresário, que parece que pegou o dinheiro, depois o cara foi num podcast, mostrou a versão dele, né? E sempre tem aquele negócio do empresário ficar com a grande parte e o atleta, né? Ou então o cantor, ou aquela figura de influência perante a sociedade perder aquele dinheirinho que ele poderia estar ganhando, né? Com essa questão de empresários, tu já perdeu alguma vez e mudou de questão de empresário ou nunca teve esse problema com os teus empresários? Não, deixa eu explicar como é que funciona. O empresário, às vezes, ele quer assinar o contrato contigo. Entendi. Ele quer que tu assine o contrato. E os meus empresários que eu tenho, um só tem o contrato assinado, o outro eu não tenho. Ah, sim. Então um está no papel, firmado. Luta no papel, que eles dão ali um tempo ali de validade do contrato, que é realmente três anos, dois anos, tá entendendo? E eles visam muito o lado do atleta, assim. O que eles pedem, todo empresário, na luta, na luta, não sei se em outro esporte, eles têm 20% de quanto tu ganha. 20%. Só 20%. Pronto, aí já tá tabelado. Isso, já vem aqui e ali. Se eles conseguirem uma luta que tu ganhe 10 mil reais, 2 mil é deles. Entendi. Se eles conseguirem uma luta que tu ganha 50 mil reais, 10 mil é deles. Tá entendendo? Se tu, vamos supor, se tu for pra essa luta aí na Europa, lá que tu já tá esquematizando aí há um tempo, tu acha que dá mais ou menos quanto, assim? Geralmente, eles, a luta, o evento, ele oferece o valor e o empresário negocia. Entendeu? Ah, sim. Eles lançam a proposta. Isso, a proposta. O empresário negocia com os donos da luta, né? Isso, isso. Por exemplo, geralmente, fora eles pagam 10 mais 10. Você tem um valor pra subir, pra lutar, e você tem mais outro valor se você ganhar. Ah, sim. Uma premiação. Então, vamos supor que, tipo assim, olha, a luta é 10 mil pra você subir. 10 mil dólares, é em dólar. É em dólar. É em dólar. Ou dólar ou euro. Fora tudo é dólar e euro. Não tem real. É, não tem real. Só no Brasil. Então, pra subir, vamos supor que o cara paga 10 mil euros. 10 mil euros. 10 mil euros. Aí, se tu ganhar, é dobrado. Dá mais 10. Entendi. Dá mais 5. Entendeu? Já, isso tudo depende do empresário. Entendi. O empresário que vai chegar lá e negociar, pô, ó, meu atleta, ele é um cara assim, 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 então, tá muito baixo aí, vamos aumentar mais um pouco aí, vamos dar 10, vamos conseguir 10 pra ele, botar mais 10 se ele ganhar. Pode ser, o evento aceita, vamos, tá, fechou. Entendeu? Na maioria das vezes por conta de ingressos ou por conta de patrocínio mesmo, né? É, porque fora os caras apoiam, pô. Ah, entendi. Estados Unidos, Europa, os caras apoiam. É patrocínio pesado, é forte. É forte, é verdade. É forte, tá entendendo? Ó, por exemplo, aqui no Brasil, aqui no Brasil agora, atualmente, os eventos, eles não estão pagando mais passagem pro atleta. Pô, o cara ainda tem que pagar a passagem ainda. Tem que arrumar o patrocínio pra pagar a passagem, entendeu? O cara, vamos supor, o cara vai pra Santa Catarina ali, o cara vai gastar 2.500 reais de avião aí. Tem que arrumar, tem que arrumar, tem que arrumar, entendeu? Ou você negocia, seu empresário negocia com o dono do evento a tua passagem pra descontar na tua bolsa, ou então você arruma patrocínio pra poder pagar aquela passagem, entendeu? Aí pra fora não, pô. Pra fora os caras pagam tudo, pô. Entendi. Pra fora faz você e mais dois cornes, que é dois treinadores, geralmente eles pagam. Sua passagem de mais de duas pessoas. Tá entendendo? Agora aqui, né, cara? Não, aqui no Brasil, é. Aqui no Brasil, de um tempo pra cá, mesmo o MMA caiu muito. Caiu muito, né? Entendeu? E quem tá conseguindo lutar fora, tá... É o momento, a hora é essa, conseguir lutar fora, entendeu? Porque no Brasil tá... No máximo no Brasil que eles tão pagando 5 salários por lutador de MMA. E me diz uma coisa, como é que fica assim tua perspectiva, assim? Porque tu é um treinador, né? Tu tá ajeitando lá o teu espaço pra poder, né? Tá. E aí tu vê toda essa falta de incentivo ao esporte, né? Falta de patrocínio e tal. O cara dá uma desanimada, não dá? É, mas eu... Eu, como eu sempre falo, eu sou um cara que eu sou sonhador. Eu nunca desisto. Entendeu? Isso me fez desde novo. É como eu falo, eu sempre explico pra minhas filhas, me explico pra minha esposa, que eu fui uma pessoa que passei muito perrengue na vida. Entendeu? Já veio lá de baixo, né? Já vim lá de baixo, vivi na periferia, pô. Entendeu? Eu sou da periferia, pô. Entendeu? E aí... Eu vim lá de baixo, entendeu? Então, como eu digo, eu vejo pra pessoa, o bom pra ti... O ruim pra ti é o bom pra mim, pô. É. Quando a pessoa diz que ela tá ruim, é, galera. Pô, então pra mim é bom, cara. Eu já cheguei onde cheguei, né? É, entendeu? Então eu não desisto, entendeu? Eu continuo tentando, vou continuar lutando aqui em Parnaíba, entendeu? Pra tentar fazer o que eu quero aqui, entendeu? Um dia que apareça um patrocinador, que apareça... Pode ser até na parte também política, que pode aparecer um deputado, um prefeito, um vereador que possa chegar comigo pra gente arquitetar um projeto, entendeu? A gente pode sentar, conversar, entendeu? Mas por enquanto eu continuo só, eu continuo, entendeu? Lutando, treinando, entendeu? Dando aula. É isso. Entendi. E me diz uma coisa, tu falou um negócio interessante, a questão do esporte, né? Pra criança, que é o seu projeto também, né? Sim, sim, eu entendo. Tu já viu pessoas serem resgatadas por conta do... Ixi, muito, muito, ó. Da luta aí. É, o projeto que eu tinha em casa, eu tinha 20 garotos do Alto Santa Maria. Pra quem sabe, o bairro de Santa Maria ali... É, o Alto Santa Maria. Alto Santa Maria é perigoso. Então, os meninos vinham treinar. Eu tinha um garoto lá que tinha, acho que 11 anos, o menino já tinha tatuagem. 11 anos. 11 anos. 12 anos, o menino já tinha tatuagem no corpo, entendeu? Então, eu tava sentindo que eu tava conseguindo tirar eles já, entendeu? O que eu não consegui permanecer é porque eu não tive condição mais mesmo. Entendi. É porque eu dava aula pra eles e dava um lanche pra eles, porque às vezes eu sei que essas crianças não tem o que comer. É, aí quando tira o lanche, né, cara, já... Entendeu? Aí não tinha o que comer. Aí, poxa, aí começou só pra mim, quase 20 crianças, entendeu? Tira o lanche do meu bolso, entendeu? Sacara, sacara. Aí, poi, ficou um pouco pesado, entendeu? Aí veio a pandemia. Foi gente da pandemia, aí veio a pandemia, aí na hora que a gente... Aí eu parei um pouco, você sei, e fiquei só treinando mesmo. Só foco em mim, entendeu? Entendi. Mas eu creio que um dia eu vou ter condição pra voltar. Pra voltar agora com o projeto, né? Mesmo que não tenha ninguém um dia pra poder apoiar, eu quero de si próprio, entendeu? De si próprio. Do meu coração, da minha vontade, eu já botei na minha cabeça isso, entendeu? Que eu quero ajudar. Que eu sei que os jovens são o futuro. Eles são o futuro da cidade, do país, do mundo, do Brasil, entendeu? Então, o jovem, ele precisa de uma oportunidade, pra vida é falta de oportunidade, pô. Falta de oportunidade, é a fome. É a fome. Ó, um dia desse, deixa eu te explicar aqui uma coisa. Um dia desse eu passei lá no centro de Parnaíba, tem um restaurante popular lá, né? Sim. No centro de Parnaíba. Aí eu fiquei pensando, por que esses restaurantes populares não são na periferia? Porque é no centro da cidade. Fica bom pra quem é trabalhador, mas não fica bom pra quem mora na periferia e não tem nem emprego, né? Eu já vi pessoas que não tem nem condição e vai comer lá. Vai comer lá, né? O cara pára no carro pra ir comer lá, pagar um almoço de três reais. Tá entendendo? E na periferia, sabe que a pessoa tem condição de ir andando, pegar um sol, ter uma moto, ter um carro, o cara não vai sair. Verdade, uma boa ideia, né, cara? De fazer o restaurante popular na periferia, né? Sim, eu tenho essa ideia. Eu tenho essa ideia pra mim, entendeu? Via, ó, se não tem condição de fazer entre os bairros de Parnaíba, então vê aqueles que tem mais calamidade. Aqueles que tem pessoas mais com pobreza. Entendeu? Ia ser muito mais útil, né? Ia ser mais útil, porque o crime, ele gera através da fome também, pô. Através da fome. Ah, o cara rouba, o cara é porque ele é delinquente, não sei o que, não sei o que. A maioria do povo também não pode julgar, porque a fome pode fazer roubar. Porque se você tem um filho pequeno, eu tenho um filho pequeno, eu tenho um filho de um ano e seis meses, tá entendendo? E você vê seu filho pedir um leite, e você não tem nada pra dar, não trabalhar, você entra em desespero. Aí você vai atrás, você vai atrás. Entendeu? Eu sei que não é uma coisa que eu não tô citando, entendeu? Não tô fazendo hipologia, eu não tô citando ninguém pra fazer coisa errada. Eu só tô dizendo que isso acontece. Acontece? Acontece. Acontece na realidade. De seu filho pedir um prato pra comer, e você não tem, você entra em desespero. É. Tá entendendo? Então, tendo um restaurante popular em cada bairro, ou então naquele bairro que seja mais carente. Mais na periferia, né? Isso. Então a pessoa todo dia tem ali, isso é dois reais pra ir almoçar. Compre, traz, compra a janta. Não, eu vou comprar essa aqui, eu vou comer, o outro não tá bem, não sei se pode. Ou então dava, tipo assim, uma quantidade. Cada pessoa, ela tem uma quantidade de duas refeições, ela pode. E até uma pessoa chegar, o cara chega com cinquenta reais, o cara vai proporcionar refeição ali pra meio mundo de gente, né? Pois é, tá entendendo? Dá pra ajudar com mais facilidade. Então isso, isso mexer com o psicológico. Pô, se o cara faz um restaurante popular, por que ele põe no centro da cidade? Por que ele não põe no bairro? É. Um dia ali que a calamidade é no bairro, a fome é no bairro. Eu te falo, porque eu vim de lá, eu já passei fome. Eu já passei fome, eu já vim na periferia. Tá entendendo? E eu sei como é. Tu não tem dinheiro pra comprar, tu tem que comprar um ovo pra te almoçar. Entendeu? Mas, pô, todo dia tu tem dois reais, três reais. Entendeu? Isso até visa até também pros políticos, né? Pros políticos da cidade, prefeito, vereador, né? Que fiscaliza. Então, isso aí podia até entrar em pauta, né? Um restaurante popular em cada bairro, daquele bairro que seja mais carente. Ah, não pode ser, porque o custo vai ser muito alto. Não pode ser. Não sei quantos bairros tem em Parnaíba. Não sei quantos bairros tem em Parnaíba. São cerca de, eu não, eu me lembro que uma vez eu fiz uma pesquisa dessa, mas eu creio que hoje Parnaíba já conta com mais. Seja 20 bairros. São mais. Seja 20. Na parte de 60 bairros. Põe 10 bairros aí, 10 bairros, vamos botar um restaurante popular em 10 bairros. Pô, legal, cara, vai matar a fome de muita gente. O jovenzinho, a criancinha, todo dia vai ter o que comer. Vai dar um jeito aí de dois reais, três reais. Pô, será que a pessoa vai ter dois reais por dia? Entendeu? Aí é isso, entendeu? É isso. Ei, Robson, e me diz uma coisa. Tu é um cara que veio da periferia, certo? Hoje tu tá com quantos anos? Tô com 34 anos. 34. Tu viu uma diferença, assim, da época que tu tinha 14, que morava na periferia, pra galera de hoje, assim, o jovem ele tá do mesmo jeito, tá pior? Não, eu acho que tá um pouquinho mais avançado. O negócio ficou mais avançado de um tempo pra cá, entendeu? Na época que eu tinha uns 14, 15 anos de idade, a gente ainda brincava, né? Não tinha celular hoje em dia, naquele tempo, como tem hoje. A gente ia ver criança de 10 anos, 11 anos com celular. Celular. Você não quer mais brincar de peteca, não quer mais brincar de boneca, menina, não quer mais brincar de carrinho, de fura-fura. Só o celular, só o celular. Só quer o celular, já quer começar no celular. Mas tu acha que isso ajudou a questão, assim, do ócio ou diminuir? Não, por um lado, eu tenho isso comigo, por um lado ajudou e por um lado piorou. Eu tenho os dois lados aí. Um lado ajuda, que sentido ajuda? Em termos de celular, de comunicação. Comunicação. Comunicação, entendeu? Que é o real sentido do celular, né? Isso, comunicação, a criança estudar, entendeu? Por exemplo, na pandemia, estudava pelo celular, entendeu? Fazia seu dever, tem aquela lição que o professor passa, entendeu? Legal, esse é o lado bom. E o lado ruim, que também quer ver a criança só ver coisa que não presta, pelas redes sociais. Entendeu? Ver morte, ver isso, ver roubo, ver aquilo, entendeu? Então, tem um lado bom e tem um lado ruim, entendeu? Não posso dizer que só é ruim, também posso dizer que tem esses dois lados aí, entendeu? Verdade. Se você parar de pensar, você vê que isso aí, entendeu? O que eu tô falando é verdade, tem dois lados, tem um bom e tem um ruim. Se você aprende coisa boa, você aprende coisa ruim pela internet, entendeu? E hoje em dia, os jovens não tomam, é difícil tu ver uma criança aí de seis anos, sete anos, jogando peteca. Não, não tem mais não. Jogando pula macaca, não, não tem. Não tem, entendeu? Porque as coisas estão tudo evoluídas. Mas em termos de droga, assim, em termos de, tu vê assim, daquela época pra hoje, tu acha que aumentou, diminuiu? Aumentou. Aumentou, né? É, aumentou sim. Porque, ó, eu, graças a Deus, nunca usei droga na minha vida. Nunca. Nunca botei uma droga na minha boca, nunca botei um cigarro na minha boca e não gosto de quem fuma. Entendeu? Não gosto de quem fuma. Mas o esporte ajudou nisso aí, né? Isso, isso. O esporte me ajudou também, entendeu? Cheguei a beber no começo, mas também parei. Porque tava me impedindo, entendeu? Bebia, cheguei a beber, comecei a beber bebida alcoólatra. Eu tinha 17 anos. Aí, bebi durante uns dois anos. O rendimento não é o mesmo, não. Chegava tarde no treino, na segunda-feira, pegava excremação do professor, pegava repreensão, entendeu? Entendi. Então, isso ficou, hoje em dia, isso é uma coisa muito fácil, entendeu? A droga, ela vende em qualquer lugar. Em qualquer lugar, você vê a droga vendendo ali, a droga vendendo ali, entendeu? Então, o jovem, ele entra pra esse mundo através de querer as coisas. Mas aquele jovem que não tem uma condição, não tem um pai, não tem uma mãe pra educar, não tem ninguém pra dar, e ele entra naquilo pra querer as coisas, entendeu? O jovem, hoje em dia, ele quer ter as coisas cedo. O jovem, hoje em dia, ele quer ter uma moto cedo. Vai na moda, né? Isso, vai na moda. Hoje em dia, o jovem, 13 anos, 14 anos, quer uma moto. É, e não pode. Não pode. Aí, o que ele vai fazer? Aí, vai fazer coisa errada. Quer ter uma bicicleta? E é uma coisa que eu tava vendo ontem, viu, Robson? Que, cara, a Anvisa reiterou que é terminantemente proibido o uso do vape, né? Do cigarro eletrônico. É proibido no Brasil. Mas, cara, a moçada continua usando e morrendo com o vape, né? Pois é, isso aí eu nem sei nem o que é. Pois é, mas o que eu tô te dizendo, assim, é uma coisa que é proibida, todo mundo sabe que é proibido, mas a galera continua usando, sabendo que vão morrer daquilo. É igual o cigarro. É, parece que quanto mais proibido, né, o ser humano parece que quer, né? É igual o cigarro. O cigarro tem aquela validade de... Que vem lá atrás, né? Você compra a carteira de cigarro e vem lá atrás dizendo. É. O que é que acontece? Se o cara fumar, é câncer, é isso, é aquilo, é aquilo. E o cara continua. O cara olhava lá, né? É impotência. Não, me dá o que dá câncer mesmo, né? Porque... Pois é, cara. Cara, é complicado, né? Essa juventude hoje tá complicada. Mas eu sei que o esporte, ele salva. Não, o esporte, ele salva. Eu conheço pessoas que o esporte atirou da droga, o esporte atirou do roubo, entendeu? Eu conheço pessoas que foram presas, saíram e se dedicaram no esporte, hoje em dia sou outra pessoa, tá entendendo? O esporte, ele dá essa oportunidade, entendeu? Mas assim, quando tem lutas, tem competição também, isso ajuda muito, tá entendendo? É o que também aqui em Parnaíba não tem, assim, competições, entendeu? Agora vai ter, dia 24, agora vai ter um interno da Academia Medioteno, que é a Aliança de Jiu-Jitsu, vai ter uma competição boa lá, o pessoal bom de Jiu-Jitsu, entendeu? Entendi. Vai ter um interno que é para os atletas em si lutarem, da academia, tá entendendo? Só da academia mesmo. Isso, é o interno, tem isso, tem muitos alunos e todas essas coisas, então vai ter o interno da equipe de Jiu-Jitsu. Então, também, até isso, também é carente aqui em Parnaíba de competições, entendeu? De competições, de ter, assim, uma competição de Muay Thai, às vezes tem uma competição de Muay Thai também aqui, tem também de Muay Thai, mas aí demora, entendeu? Tipo, se era bom fazer em dois, até para estimular também o cara treinar, o cara se é um atleta, pô, se em dois em dois meses eu vou lutar, então eu vou... Rapaz, até porque hoje eu acho que Parnaíba se tornou uma cidade que corre. A Parnaíba tá grande, cara. A Parnaíba tá grande. A Parnaíba, acho que depois de Teresina é Parnaíba, né? É, Parnaíba é a segunda cidade. Pois é, Parnaíba tá evoluindo, Parnaíba tem chão, Parnaíba tem tudo. Mas se você notar, as competições que a gente vê hoje aqui é de corrida, né? Corrida, né? Todo mês tem uma competição de corrida. Mas a gente não vê a competição do ciclismo, a gente não vê a competição da luta, né? A gente não vê essas outras competições. E aqui em Parnaíba tem muito, cara. Eu tô falando por todos os atletas aqui de Parnaíba, não é por mim, por todos aqui. Tem muito cara bom aqui em Parnaíba. Tem no Muay Thai, tem no Boxe, tem no Jiu-Jitsu, entendeu? Agora, semana passada, agora, domingo, foi um cara que foi campeão mundial de Jiu-Jitsu, um campeonato que teve um mundial em Fortaleza. Foi mesmo? Foi campeão mundial de Jiu-Jitsu, entendeu? Então, ó, um cara desse é campeão mundial de Jiu-Jitsu, entendeu? Um cara desse tinha que chegar aqui, tinha que... Mas Parnaibano? Parnaibano, o cara daqui, pô. O cara foi campeão mundial de Jiu-Jitsu, entendeu? Tem na academia que eu tenho, na minha equipe que eu tenho, na Aliança, entendeu? Então, um cara desse tinha que chegar aqui, tinha que ser bem tratado, tinha que ter, ó... Carro do bombeiro pra dar uma volta com o cara. Isso, isso, porra, daquela motivação, pô. Motivação, e através dessa motivação que os outros vão ver e vão ter aquela vontade, também, de ser, entendeu? A mesma coisa que o cara é, entendeu? Outra coisa também, que é que aqui no Pará tem, que aqui também não tem, podia ter. A Bolsa Talento. A Bolsa Talento. Pra que serve a Bolsa Talento? Não é muito dinheiro, mas o atleta, ele tem ali uma Bolsa Talento, ele sendo competidor, aqueles atletas que são competidores. Sim. Não é pra todas. Atletas... Os que são mais competitivos mesmo, né? Isso, os que são competitivos. Tem ali um salário mensal pra se manter no suplemento, porque você sabe que o atleta gasta. Gasta. Gasta, entendeu? Eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu trabalho, então eu gasto comigo mesmo. Entendeu? Eu mesmo invisto em mim mesmo. Entendeu? Suplementos, alimentação, entendeu? Isso. Então, o dia que o atleta... E não é barato. E não é barato. O mais barato que eu compro, o suplemento é 60 reais, o mais barato. Entendeu? Aí vai, proteína, alimentação, entendeu? Tudo isso, entendeu? É gasolina, de você se locomover numa moto, num carro pra cá, pra lá. Então, tudo tem um gasto. Entendeu? Tudo tem um gasto. Então, se o atleta um dia ele tiver uma condição de ter uma Bolsa Talento, uma Bolsa Talento, não é muito, mas que seja um dinheiro que possa manter ele, é motivação, cara. Entendeu? Isso é motivação. Entendeu? O cara tem aquele dinheiro que todo mês ali, ser um competidor, pô, tem... Todo mês vai ter o suplemento dele, vai ter aquela alimentação dele, entendeu? Então, já ajuda muito a evoluir o esporte também. Robson, então, tu acha que, em grande parte, essa questão do MMA ou do jiu-jitsu mesmo, que seja aqui na cidade de Parnaíba, ela se deve por conta da questão política, que não tem, não criam projetos, não auxiliam os projetos, ou também, que também não se dedicam, né? Eu acho que é dedicação. Acho que é dedicação, olhar mais um pouquinho pro esporte. Entendi. Entendeu? Acho que é dedicação. Entendeu? Tá olhando pro outro lado, mas não tá olhando pro esporte. Entendeu? Esporte é uma peça fundamental, ó. Como eu lhe falei, ó, a cidade, eu vou levar a cidade comigo, entendeu? Quem me acompanha no Instagram, no Facebook, vai ver, entendeu? Que quando eu for por aí, eu vou levar a cidade de Parnaíba pra ser conhecida. Isso é de mim, entendeu? Ninguém tá mandando, entendeu? Ninguém tá me apoiando, ninguém tá me pagando pra dizer, vai lá, eu te pago pra te... Não. É de mim mesmo, que eu quero que a cidade seja conhecida. Parnaíba, eu quero que seja conhecida através do esporte. Entendi. Tá entendendo? Então, é de mim, quando eu chegar lá, eu sou de Parnaíba. Quando eu chegar lá e tu tá batendo aqui com força mesmo, mas isso aqui é por Parnaíba, cara. É pra Parnaíbano, é Piauí. É isso mesmo, cara, é isso mesmo. Robson, eu fui informado aqui que a gente tá chegando nos momentos finais aqui do nosso EP, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, porque a gente conversou aqui sobre diversos assuntos desse mundo, que é o mundo do MMA, do Mix Martial Arts, ou Mix de Artes Marciais e tal. Pois é. E, cara, é uma coisa assim que o cara, quando chega lá, que tá passando lá nos canais por assinatura, o cara até paga pra poder assistir, porque, né? Sim, tem que pagar, tem que pagar. Aqui é fechado. É fechado e tudo. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo pros nossos jovens, que tão aí até, às vezes, se perdendo nas drogas, pra galera que tá treinando, mas tá desmotivada, né? E também que você, se você quiser, pode utilizar o microfone aqui pra deixar a sua mensagem, né? Porque a gente sabe que o caminho é dolorido, né? Sim, você vê. É doloroso mesmo. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. pra poder persistir pelo seu esporte, né? Ó, em Parnaíba, o Parnaíba, o que falta mais, também, eu sinto, é a união. A união dos atletas que tem em Parnaíba. Parnaíba é uma cidade que é pequena aqui, devido à parte do esporte. Tinha que ter mais união. Mais união, entendeu? Porque aqui, eu não entendo porquê. Porque, no Pará, que no Belém, que é uma cidade grande, todo mundo é unido. Entendeu? Os atletas. Hoje eu treino na sua academia, amanhã você treina na minha. Amanhã eu treino na outra. Aqui em Parnaíba, não. Não sei porquê. Eu não entendo porquê. Tem só união. Um quer ser melhor que o outro. Entendeu? Um quer ser melhor que o outro. Quer dizer que é desse jeito aqui. É desse jeito. Tinha que ter mais união. Pro negócio ir pra frente, fluir. Ó, vamos montar uma equipe com os melhores lutadores de MMA de Parnaíba. Pô, bacana, cara. Seleção Parnaíba, né? Pô, Seleção. Vamos montar uma equipe com os melhores lutadores de Jiu-Jitsu. De boxe, de Muay Thai. Pô, bacana, pô. Tem caras bons aqui, pô. Tem, já tem Ney aqui em Parnaíba, em vários lugares aqui. Entendeu? Eu nunca tive esse problema com nenhum. Agora, não sei se vocês estiverem comigo, entendeu? Mas, eu com eles, eu nunca tive problema com nenhum. Nunca briguei com nenhum. Entendeu? Então, eu só queria que o esporte em Parnaíba se unisse mais. Pra ficar mais forte. Entendeu? Pra ter mais oportunidade. Pra ir fora. Pra lutar fora. Entendeu? Porque, às vezes, tu vai... Eu sei que tu vai lutar fora. Aí, ele tira a força. E fala pra aquele patrocínio, assim... Pô, não ajuda ele, não, cara. Ajuda eu. Porque aí, você também sabe que eu vou lutar. Enfraquece o negócio, né? Isso, isso. Entendendo? Agora, não. Uma união, ela faz a força. Entendeu? Uma união. Quando é todo mundo unido, é outra coisa. Entendeu? Então, eu quero deixar aqui que... Eu vou falar aqui pelos atletas, né? Aqueles que têm uma vontade. Aqueles que têm um sonho. Entendeu? Ó. Eu não penso em dar para a ceda. Eu tô com 34 anos. Eu penso em lutar até os 38. Entendeu? Se a lesão também deixar. Porque a lesão também, o tempo, ela começa a debilitar. Eu tenho muita lesão no corpo. Entendeu? Eu tenho muita lesão. Eu tô aqui, mas eu tenho lesão. Eu tenho lesão no pulso. Eu tenho lesão no ombro. Tá entendendo? É o preço a se pagar, né? Isso. É o preço que você paga da vida que você leva. Entendeu? E eu tenho uma fisioterapeuta que faz um trabalho bom comigo. Entendeu? Que é o doutor Jonathan. Então, é um cara que faz comigo um trabalho excelente. Toda semana, a gente tá ali fazendo um trabalho de reconstituição muscular. Entendeu? De relaxamento. Entendeu? Então, o cara que faz uma... Entendeu? Eu tenho condição. Eu tenho condição de ter um fisioterapeuta. Mas tem atleta que não tem condição. O cara tá machucado ali. Só vai batendo, batendo, batendo e vai machucando cada vez mais. Entendeu? Então, eu tenho aqui pra dizer que eu queria que só que os esportes, os atletas de Paz na IBC se unissem mais, deixassem esse negócio de intriga um com o outro e ninguém vai pra frente, cara. E ninguém vai crescer. É. Entendeu? Ninguém vai crescer. Entendeu? Como eu tô falando. Eu não tenho intriga com ninguém aqui. Eu não tenho com ninguém e nem quero ter. Eu sou um cara... Eu sou um cara do bem. Eu quero... Se tu bater em alguém no ringue, mas é coisa profissional, né? Não. Não. Até aqui. Até aqui também não penso nem que eu lutar de nenhum atleta daqui. Eu penso em dia que tiver um evento aqui, em... Tiver um evento em Panaíba, que traga atleta de fora pra me lutar. Não quero lutar com nenhum atleta daqui. Entendeu? Não quero lutar. Entendeu? Então, é isso. É que o atleta, ele nunca desista. Ele nunca desiste. Como eu nunca desisti. Todas as dificuldades que eu passei na vida. Entendeu? Quebrei a perna. Entendeu? Fiquei parado quase um ano. Tá entendendo? Desempregado, tudinho, tudo aquilo. Tá entendendo? Mas eu nunca desisti. Entendeu? Nunca desisti. Entendeu? Minha mãe tinha um tempo que não trabalhava. Entendeu? Eu ia assim mesmo pra aula. Chegava do treino. Eu ia pro colégio, estudava de manhã e ia treinar de tarde e de noite. Então, chegava do treino, a gente não tinha nada pra comer. Eu tinha que comer um miojo. Comer um miojo. O cara, depois de um treino lá, o cara comeu um miojo. O cara, depois de um treino, eu tinha que comer um miojo. Jogar um ovo dentro. Achava que aquilo era mais o que me mantinha, que eu tinha condição naquele momento pra comprar. Entendeu? Mas eu não desisti. E eu não vou desistir ainda até chegar. Porque a minha meta é chegar num evento internacional. Eu quero chegar ainda até, como eu falei pra ti, como eu falei pra você. Eu tenho essa meta até os 38 anos. Então, eu tenho 34. Ainda tem pra mim mais de 4 anos. Entendeu? Nesse período. É a minha meta. Se as lesões deixarem até lá, né? Se as lesões não ficarem mais graves, né? Mas, por enquanto, tá dando pra manter. Então, eu tenho a minha meta é chegar no evento internacional. Entendeu? Ficar bem sucedido. Entendeu? Financeiramente. E poder fazer o que eu quero fazer em Parnaí. Entendi. Tá entendendo? Então, aqueles que vejo que a vida é difícil, cara, a minha vida também foi difícil. E é difícil ainda. Não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Sem apoio. Entendeu? Sem patrocínio. Você ter a condição de si mesmo, de si próprio, até pagar a sua passagem pra ele lutar, pagar seus suplementos, pagar tudo. Entendeu? Não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Ah, cara, mas eu não tenho condição, não tenho dinheiro, não tenho isso. Cara, mas não desiste, mano. Não desiste. Não desiste que o momento vai chegar. Que o momento vai chegar. Quem trabalha, que é ditado. Quem cedo madruga, Deus ajuda, né? É, verdade. Quem cedo madruga, então é isso que eu tenho pra passar aqui. Não desista do seu sonho. Continue ralando. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja dificultoso, mesmo que tenha empecilhos, não desiste, cara. Não desiste. Continua. 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 Ó, pra você ver aqui, só pra dizer, meu cartel aqui, pra gente terminar, meu cartel de luta. Eu tenho quase cem lutas. Cem lutas no meu cartel. Cem. Nem uma, nem duas. Quase cem lutas. Cem lutas é muita luta. É muita luta. É muita luta, mas ainda não tô doido. É como eu falo, como eu falo pros caras, ainda não tô doido. Porque geralmente a pessoa pensa que o cara tá doido, porque sem pancada, né? O cara imagina se esse cara brigou cem vezes e pegou muita pancada na cabeça. Mas ainda tô bom, tô conversando aqui, tá entendendo? Então eu tenho quase cem lutas, entendeu? Quase cem lutas. E com o tempo pra cá, na época eu comecei a lutar, com o tempo pra cá criaram o Shardog. E o Shardog é um currículo pros atletas de MMA, só é pro MMA. Então é um currículo que você cria pra você, que seja um currículo pra você conseguir lutas. Tá entendendo? Então no Shardog eu tenho pouca. Mas as minhas lutas, quando eu comecei de lá pra cá, elas somam quase cem lutas. Entendeu? Então é isso, ó. Quase cem lutas no cartel. Nunca desisti. Com dificuldade. Com tudo pra dar errado. Entendeu? Mas nunca desisti. E hoje eu tô aqui, tô treinando, tô lutando e eu vou conseguir. E almejando ainda. E almejando. Um dia eu vou voltar aqui de novo pra gente fazer. Pronto, é isso mesmo. Eu consegui. Agora eu vou lutar na Europa, semana que vem. Carreira internacional. Carreira agora é internacional, o foco é outro. Show de bola. Tá bom, meu irmão? Show de bola. Então, hein. Robson, e a gente te espera aqui, nas nossas próximas temporadas. Na hora que você conseguir esse objetivo, a gente vai querer escutar de você como é que foi essa experiência, porque é o seu sonho, você tá ralando, você tá correndo atrás disso aí. Isso, eu tô trabalhando muito pra isso. E a gente vai... Quem me acompanha no Instagram, no Facebook, na rede social, eu posto meus treinos todo dia, todo dia eu trabalho muito pra isso. Também quero agradecer o Na Porta, o podcast, também o PHB Notícias, também que me deu essa oportunidade de eu vir aqui. E brevemente eu estarei aqui dando mais notícias melhores, entendeu? Show, é isso mesmo. Então, é isso aí, meu amigo. Obrigado. Robson, e no nome do Na Porta aqui, no nome do nosso diretor aí, o Renato, o Luiz, a gente agradece a sua participação, viu? Prazerzão ter conversado com você aqui. Beleza. Durante essa hora aqui que a gente turbinou aqui, né? Mas é isso. Muito bom o bate-papo com você, conhecer um pouco da sua história, conhecer essa sua vivência dentro do MMA. MMA, né? A gente não sabia que a gente tinha atleta de MMA aqui. Pois é, agora já sabe. Que já rodou esse Brasil inteiro lutando. Agora já sabe. Agora a gente já sabe. Agora tem um rodo chamado Cante Parnaíba, que o cara é natural do Pará, mas agora o cara é parnaibano. É isso mesmo. O cara vai levar à cidade. É isso mesmo. Agora eu vou levar à cidade. Agora é Parnaíba. Com certeza. Até minha mãe fala assim, mas não, agora sou piauiense, pô. Sou piauiense ou parnaibano. Agora sou parnaibano. Tá certo. Moçada, e esse foi mais um episódio de Na Porta Podcast. Nós atuamos em nome de Vila Burger, transportando sabor e história aqui na cidade de Parnaíba. E também atuamos em nome da UNEFAD. Pensou em graduação EAD? Pensou UNEF EAD. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, irmã. 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 Legenda Adriana Zanotto